A Comissão de Finanças e Orçamentos se reuniu de maneira remota e analisou três projetos de lei. Entre eles, recebeu parecer favorável o PL 785 de 2021, de autoria da vereadora Vanessa de Jesus do Republicanos, que autoriza o município a conceder incentivos fiscais à empresa que contratar mulher vítima de violência doméstica. O presidente da comissão, o vereador pastor Anistaldo do Pesce, se explica. É um projeto que a gente viu que visa o incentivo ao emprego pelas empresas e ao mesmo tempo contrata essas mulheres que são vítimas de violência doméstica. É um projeto que a gente entende que é muito bom porque está incentivando o trabalho e além do que, ele vem ao encontro dessas mulheres que estão vítimas e vai ajudar essas mulheres não tenham dúvida no seu dia a dia a partir de um momento tão difícil que ela atravessou. Então, esse projeto é um projeto que nós demos o parecer favorável e eu tenho certeza que o governo acatará esse projeto, aperfeiçoará e fará ele valer, porque é um projeto que realmente é benéfico às mulheres que são vítimas de violência doméstica. Obrigado. 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 Obrigado.